e aí pessoal beleza voltando aqui a game play a lotes mobile né vou mostrar net aquisição que eu fiz conforme último vídeo eu comprei o set de caça então eu comprei aqui o set de caça eu fiz todas as a toda a compra não usando meu cartão de crédito então eu cortei essa parte é lógico né então eu ganhei aqui o gemas né mais gemas uns dois mil gemas esse aqui né do dos itens que vem na e no set de caça e eu usei o copom né que vem baús em em dobro então ganhei mais um aqui é de 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 baú de caça né então eu acabei usando né o o cupom do evento né então foi assim bem bem positivo acho que vale a pena vocês aproveitarem esses momentos né para para poder comprar né os os itens né o kvk eu já finalizei né mas eu tô já que eu tô aqui ainda no reino né e também preciso farmar ainda tem quase uma hora e meia né de 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 batalha então eu aproveito para ir farmando aí acabou ganhando mais pontos então quanto mais pontos a gente ganha né é melhor né pois se o nosso reino ganha a gente tem direito a gemas gemas de níveis maiores o kingdom war né então sente ganhante consegue ter gemas de leves maiores então é bom a gente pontuar né geralmente não faço mas já que ainda tá ainda tô no outro reino então vamos pontuar o máximo que der né pois é isso então vamos mostrar que o abriu o baú vou abrir aqui os outros bolsinhos que vem diariamente então primeiro nós vamos abrir 6 o limão nenhum foguinho para variar né a vó abrir mais uns 20 e nem um foguinho a só um esse é o que mais está faltando para mim para poder o papo os itens né mais uns 20 aqui e é ver algum foguinho aqui podia vir um fogo no no legenda no legendário aqui e no lendário né mas um foguinho no no verde e o épico pelo menos né e nem um foguinho e vamos aqui esse vai ser surpresinha de 10 em 10 a um foguinho ou não vem muito foguinho caracos velho e até de sacanagem mas é isso né isso que a gente conseguiu receber e vamos agora upar o nosso set de caça então aqui tem os itens no no verde e eu ia o país aqui no no roxo e esse aqui usa foguinho não não usa interessante e cadê e tem esse aqui e esse aqui também vai vale a pena deixar no azul mas ele pega muito cara muito foguinho o capacete botar ele também é ele até que não pega tanto tanto foguinho então acho que eu vou dar uma roupa ocupada nesse aqui por isso em breve já vou para pro e pro o level 60 né acho que só mais duas semanas eu já pulo pro level 60 né então acho que o que eu vou colocar aqui é pegar esse aqui o capacete né a nossa eu vou botar o capacete no azul eu estou sem ouro então vou vou deixando o próximo eu vou focar cadê esse aqui esse aqui até que não pega tanto entendeu um dois três quatro então eu vou deixar esse aqui no no lilás aí deixa eu ver cadê é aquele alguma coisa assim esse aqui para deixar no azul cara um dois dois três cara oi deixei esse no azul ou deixou o outro em no ou deixei esse no azul ou deixou esse aqui no roxo mas acho que esse aqui dá mais ó ele dá 19 de damage boost e 25 e outro e ele dá a 14 não dá muito e ele pega muito foguinho entendeu talvez eu deixe esse aqui talvez pro final entendeu esse hunter's flame que e olha que eu gastei dois baús né pelo amor de deus e aí botei aqui o capacete e depois que mais acho que também vou dar uma upada nesse aqui também nossa olha né botar os berrantes não dá para botar o berrante aqui no 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 dourado porque ainda falta os itens né então eu vou deixar os dois berrantes no roxo né então vai ser de ótimo né ele vai um pouco bem mais rápido né então acho que é isso era mais para mostrar né o eu comprando o set set de caça duplicado deixa eu botar aqui as as tropas para farmar e ponto a mais aqui no meu kvk e aí e aí e aí então o bom é que pelo menos esse esse baú aqui e aí é ele pelo menos da esse 53 assim é certo que ele vai dar né mas esse baú abrindo assim esses itens é roleta russa não dá para saber que vai cair mas esse foguinho praticamente que vai é bem difícil você conseguir vocês viram que eu consegui assim bem pouquinho né né mas mas aqui pena meu não esperava mais nesse foguinho mas deu veio muito pouco e agora tô com 15 mil ponto deixa eu ver ó eu consigo comprar o cara é preciso de mais eu preciso de mais 30 mil de gemas para poder o pau altar né deixa eu ver quanto tempo demora o altar eu vou colocar o set de a construção outra vai demorar 12 dias se eu né com ajuda acho que reduz para uns 10 ó e acho que daqui a dois dias mais um dia amanhã né e não é amanhã vai ser segunda-feira mesmo né eu vou ganhar 40 mil de gema é lógico que eu vou ter que reinvestir novamente né então eu vou conseguir usar mais uns 20 mil de gemas aqui né então faltaria só mais 10 mas acho que em dois dias eu consigo juntar mais 5 mil de gemas então completando os 30 mil de gemas que eu precisaria para o pau altar né então o pan do altar nossa eu aí eu foco no academia aí focando na academia eu consigo desbloquear os famosos e esperados t4 então então é isso talvez acho que eu faço um próximo vídeo mostrando eu o panda aqui eu vou deixa eu mostrar assim o set de caça ele tá não tem capacete porque ainda não tô no level 60 pra pra usar né então o capacete que tá no verde ele vai pra azul né esse aqui o esse aqui o item ele tá no verde né o capacete do verde ele vai pra azul né o que mais o que mais eu não vi as armaduras né o 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 mas Esse aqui também Esse aqui também consigo deixar no lilás Agora deixa eu ver as patinhas Cadê? As armaduras Os pés Os pés ainda não dá? Sério? Por que? Ah, precisa de fogo Maldito fogo E armadura? Armadura, armadura Também não dá, porque precisa do fogo Ah É, gente, não deu Não vai dar, não Não vai dar Então talvez, acho que Se tiver a próxima vez, né, de novo Eu utilize pra Melhorar Melhorar, talvez A armadura E o pezinho Eles dão o que? Ah, 10% a mais de De dano O pezinho dá quanto? O pezinho da Velocidade de viagem Mas o dano assim Ele dá pouco Acho que o que vale a pena Esse aqui Cadê? Esse que eu vou deixar no Coiso Cadê? Esse aqui Que Olha o tanto que ele dá Mas 19 de damage boost, né? Então Esse aqui realmente é o que Vale a pena você Dar uma focada E fora que ele pegou um foguinho Então não é muito Ok Então esse Esse foi o O baú que eu consegui Comprar Né? Era mais pra mostrar Esse aqui Eu realmente Eu recomendo, né? Pra que vocês Aproveitem este Evento pra isso Ok Então É isso E Valeu Valeu